Eu tô fechado com Gladysson Ele buscou a vacina Agora tão falando, criticando, nada a ver Quem sempre nos defendeu, a gente nunca vai esquecer É um e um de ladinho, é onze no passinho O mestre é bagaceira, confirma É onze de primeira, confirma É onze de primeira, é onze Gladysson é onze, o povo aprovou Tamo junto até onze, Gladysson governador É com onze que eu vou Gladysson é onze, o povo vota onze Sim, confirma Eu sou onze Então vota, confirma, um e um de ladinho Então vota, confirma, é o onze do passinho Então vota, confirma, um e um de ladinho Então vota, confirma, é o onze do passinho Gladysson é onze, o povo vota onze Se confirma, eu sou onze Gladysson é onze, o povo vota onze Se confirma, o Acre é onze